é oi pepe ruso sai fora me solta na mordada me solta pegar o ovo que nos deu bateu tanto de nós nos deu um cacete na outra vez olha esse item bonitinho aqui que a gente pegou lá ó ta olhando futricando o baú ó o bichinho futricando o baú eu acho que deve ser alguma relíquia aqui do mod do mod pack nessa dança que a gente vai agora hum 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 o dia que eu me fezar vou matar aquele bicho o arco e frecha prender ele jogar lava nos pés dele hum tanto jeito de matar ele que não faz ideia essa daqui é a dungeon das dungeons eu acredito que a gente vai achar bastante coisa boa aqui colocar uma cama aqui em cima no caso de merda lá em barro a gente teleporta e aí oi 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 toda zoada mano ta de brinx loot meu filho lado não vai primeiro vamos colocar esse lado mais bonitinho aqui eu tô vendo um bicho ali eu tô vendo um bicho ali em a primeira alma viva erou um bicho da dança você já viram né oi 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 vê esse bicho fala que não foi daqui é não foi daqui oi da onde você tá vindo da onde você tá vindo da onde você tá vindo que susto então vamos lá olha o que nós achou o que nós queria ia deu um outro em um cristal de fragmento você dá as contas então vamos voltar em casa bora fazer um update oi 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 olha o que nós acabamos de fazer agora a gente coloca aqui abriu a aba põe as comiditas vamos muito top muito bom comiditas 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 pronto agora ele se alimenta sozinho não vamos ter que ficar preocupado come bicho come bicho bloquear ah permiti tava bloqueado oh meu jesusinho olha lá ó meio e já come sozinho descobrimos descobrimos segredo segredo do noob ai meu filho agora sim bora voltar pro nosso loot vamos criar um baúzito aqui porque eu não quero ficar perdendo meus ferro e esse do machado eita esse trem eita tem um trem me puxando aqui velho vai lá lá sai fora vai me puxar não que bicho é aquele lá sai fora rapaz sugando a minha alma vai sugar a alma do do samurai corre meu filho corre ta morrendo e ta querendo olhar pras aranhas vem aranha bonitinha ó ela levanta levanta a bundinha igual a aranha mesmo tem mais coisa por aqui hein se não me engana morte humm parece que encontramos algo não é mesmo ele tava a dois blocos de distância tá muito fácil secreta ó sala secreta encontramos uma sala secreta uau dinheiros e olha esse disco aqui não tinha visto ainda não vamos dar pada aqui olha que coleção bonita outra gema de velocidade top e que que aquilo lá uma planta na caverna a gente vai ter que ver que planta que é aquela lá em e do nada ficou silencio credo em Marcelo ai ai i ai que susto da porra tinha um pulo aqui que pode roubar meu computador rapaz do céu que susto ai ai eu não amo mais esse jogo vem samurai o bicho feio da mulher só é só o andar disso vai estar cagado a minha vida demorando a generar eu acho que você aguenta o xin esse é feio em caçamba rapaz o design que fez você tava um péssimo dia vou meter um azul com um roxo sei lá o que deixou só três dentes na boca um olho na testa outro aí lá embaixo aí já recuperei Toma tão brigando tá só vou assistir de camarada pegou ele por trás calma zumbi tá tô trazendo para o zumbi pegou o zumbizinho você viu que que é bom mano você viu vai mexer ai ai já fizemos aquela danja forte conseguimos boas espadas boa armadura então acho que vou aproveitar e tentar matar aquele ogro em que ele tá me dando uma costa já tem mais de uma semana é isso aí galera passei mais de uma hora aqui escolhendo a minha melhor armadura o meu melhor escudo a minha melhor espada vamos ver se a gente consegue pegar aquele ogro agora nós temos honra nós somos guerreiros então vamos de espada nele esse é o cara já vamos clicar aqui e definido é hoje quanto tempo cara que eu esperei por esse dia quanto tempo eu esperei por esse dia eu me preparei durante dias eu tive que enfrentar uma masmorra de bicho minerei uma hora para achar um dima só para estar aqui nesse momento da maneira que tem que ser é um dos mob mais fácil que tem para matar mas para matar daquela maneira de flecha de longe para matar com magia de longe agora para matar ele aqui dentro meu irmão na espada você tem que estar muito bem preparado hein olha o olho dele aqui conseguimos pegar o olho dele e ele deu isso aqui também que eu nem sei para que que é uma essência não sei das quantas e assim encerramos o episódio de hoje fica com o papai do céu e até mais e aí e aí é isso porque e aí se que nós queria conseguiu conseguiu vgirl Eu vou cantar. Eu vou cantar.